Então, falaremos do erro do tipo aqui. Artigo 20. Aqui está o parágrafo primeiro, já está ali embaixo. Erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Parágrafo primeiro. Quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Lembra? Eu dei o exemplo do caçador. Dois caçadores estão na floresta, se dividem. Aí um deles vê o arbusto se mexer, uma moitinha se mexendo, atira na moita. Quem está atrás da moita era o seu amigo que iria dar um susto nele e acaba matando esse amigo, esse caçador. Esse é o erro de tipo essencial. Esse é um erro de tipo essencial. No caso do caçador, tá? Vou deixar aqui, ó. Entre já. Erro de tipo essencial. Se quiserem marcar, esse foi o exemplo do caçador. Tá. Ah, mas e o culposo? Qual que seria o culposo? O culposo seria, dependendo da situação deste do caçador, Se é uma moita, e ele conseguiu ver alguma coisa semelhante a uma camisa, que poderia ser uma pessoa, ele pode ainda responder pelo crime culposo. Ele não tinha intenção de matar, mas ele tinha a possibilidade de verificar se realmente era um animal. Ele não precisava disparar diretamente. Tá bom? Então, geralmente, em via de regra, tá? Não é geralmente, em via de regra, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo, que no caso do tipo analisa a objetividade e a subjetividade da situação e não o fato desde 1984. Então, analisa o objetivo e os subjetivos. Então, como eu estava falando, o erro de tipo, ele exclui, aqui já que é, ele exclui o dolo. Todo erro de tipo excluirá o dolo. Todo. não existe erro de tipo doloso. sempre será ou isento de pena ou oposo. Outro erro de tipo essencial que pode acontecer. João vai à casa de Pedro e Pedro pede para João levar um saco de farinha até a casa da mãe dele. Ó, João, leva o saco de farinha pra minha mãe, tá precisando e tal. Ah, beleza. O João vai e leva o saco de farinha, só que no caminho tem uma blitz e ele estava de veículo. É uma barreira policial, é revistado o veículo do cara e encontra esse saco de trigo, que era para ser de trigo, e o policial analisa e diz, não, isso aqui é cocaína, né. E João diz, não, eu não sabia, era trigo. Aí prova através de mensagens de WhatsApp, testemunhas, etc, que o Pedro pediu para ele levar um saco de trigo. Não, um saco de cocaína. provado, ele vai pelo erro de tipo essencial, tá, erro de tipo essencial real. Como assim? É, existe um erro de tipo essencial putativo também. Imagina o inverso, imagina o inverso dessa história do trigo. onde João imagina que Pedro irá dar para ele um saco de cocaína. E acaba que Pedro, não, tranquilo, vou te dar. Tem dois sacos em cima da mesa e Pedro pega o saco errado, achando que é cocaína, e entrega para Pedro, para João, o saco de trigo. E Pedro começa a fazer, vai levar lá na bocada dele o saco de João, né, João leva o saco, porque Pedro que deu o saco para ele, leva o saco lá para a bocada e começa a distribuir. A polícia pega ele, em tese, ir enquadrar ele por tráfico de droga, porque o tráfico de droga é circunstancial, se ele estivesse filmando a situação, pegaria João por tráfico de droga. Só que o policial vai analisar e aquilo é tribuno. Então, erro de tipo essencial, porém putativo, pois no imaginário de João ele estava traficando. Outro erro de tipo que analisa os objetivos e os subjetivos é o tipo essencial, né, e a situação em que o Lindomar está no aeroporto com sua mala, passa a mala naquele negócio de raio-x lá, e de repente ele vai pegar a mala do outro lado, mas tem duas malas iguais. E ele não toma atenção e pega a mala parecida com a dele, que era idêntica. E ele vai passar, está indo adiante com aquela mala, e vem o dono da mala. Ó, o cara furtou minha mala. E o Lindomar diz, não, essa mala é minha. Aí eles abrem a mala, os pretendem... Não, pode ver, dentro dessa mala tem tal coisa, tem uma cueca, tem isso e aquilo. Não, é minha mala, abre a mala, mas lá eles vão em documento. A Lindomar abre a mala, tem cuecas, etc., tudo que a vítima disse que tinha mesmo. Então, neste caso, neste caso, Lindomar poderia ir pelo erro essencial, mas ainda não era plenamente justificado pelas circunstâncias, pois ele poderia verificar se aquela era a mala dele. Então, Lindomar responderá... De qualquer maneira, vai dar isenção de pena, tá? Por quê? Porque Lindomar vai pelo crime culposo, né? E ele vai pelo furto culposo. Então, o furto culposo também é isento de pena, entendeu? Ele responde pelo furto. E é um furto culposo e fica isento de pena, tudo bem? De qualquer maneira, ele fica sem pena. Então, temos outro erro de tipo... Temos o erro de tipo omissivo impróprio, tá? Erro de tipo omissivo impróprio. Um caso clássico desse é o salva-vidas, que está na praia e vê uma criança se debatendo na água e nada mais. Nada fácil porque acha que ela estava brincando na água. Então, neste caso, tem que analisar o caso em concreto, ver realmente se ele vai ser isento de pena ou não, né? A distância que ele está da criança, as características, os cursos que esse salva-vidas tem, etc. Mas esse é um erro de tipo omissivo impróprio, que tem que analisar o caso em concreto e ser plenamente justificado pelas circunstâncias que supõem a situação de fato que existisse, se existisse a situação de que ele estava realmente brincando, mas não. A criança estava se afogando e a criança foi a óbito e ele entra pelo erro de tipo omissivo impróprio nessa circunstância e daí será analisado, será culpado ou se ele será isento de pena, né? Temos outro caso de tipo essencial, outro erro de tipo essencial para vocês memorizarem. O filho de João, Leonardo, tem 6 anos, muito ativo, começa a brincar e machuca o joelho. Então ele vai até a mãe dele, disse, ó, mãe, machuquei o joelho e tal. A mãe dele achando que vai estar, ah não, já vou curar teu machucado. Em vez de ela pegar um frasco de um produto de metiolate ali, ela pega um ácido sulfúrico e joga no joelho do molequinho, do Leonardo. Acaba aqui da lesão corporal. O que que acontece isso? Complicadíssimo. Artigo 129, parágrafo 9. Lesão corporal no âmbito familiar. Tá? Bem complicado. Porque, neste caso, ela certamente não iria pela isenção, né? Ela não iria pelo erro de tipo essencial por isenção. Tá? Ela não seria isentada. Tá? Escolheria o dolo, obviamente, mas ela não seria isenta, porque ela teria condições de analisar os produtos, a não ser que o frasco fosse idêntico. É muito difícil, né? Quem que vai guardar ácido sulfúrico num frasco de metiolate? Até porque derrete, né? Ou qualquer outro tipo de produto que vá danificar a pele da criança. Ela certamente responderia pelo crime culposo de violência doméstica artigo 9. Só que não tem a modalidade culposa no artigo 129, parágrafo 9, de lesão corporal no âmbito familiar. Então, de qualquer maneira, ela não teria punibilidade também. Então, o erro de tipo...